Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Eu sei que é bem cedinho aí no Brasil, mas como eu estou com pouco tempo devido aos meus compromissos aqui, então eu resolvi, agora eu estou no meu caminho de Dubai, então eu estou aproveitando para fazer esse Belly Chat, bem-vindos ao Universo Belly Dance. E, gente, é o seguinte, eu gostaria de falar para vocês esse tema, porque é um tema muito importante, que aconteceu de verdade, então eu vou tentar falar rapidamente, mas eu gostaria, em primeiro lugar, de pedir para vocês que não deixem comentários aí de super julgamentos ou xingamentos, até porque eu não direi quem foi, foi uma situação que ocorreu esse ano, e então eu não direi quem foi, nem onde foi, e nem em que época que foi, porque, novamente, eu repito, a intenção desse vídeo não é de julgamento, e sim para uma reflexão, porque é uma coisa muito séria e que todos nós aí podemos fazer, cometer, e eu acho que, de alguma forma, nós já fizemos isso. Então, vamos lá. Hoje é dia 20 de dezembro, e agora eu estou no meu caminho para Dubai, fazer um workshop aqui do Festival Live Arabesque. Bom, vamos lá, né? Vamos começar. Pessoal, é o seguinte, há algum tempo, em uma época, tá? Eu estava em algum lugar onde estava vendo shows e existiam algumas bailarinas, ponto. E, tá bom, fui lá assistir o pessoal, conversei com todo mundo, fui embora, né? Foi bem legal, foi bem divertido, fui embora. E aí, o que que aconteceu? Oi, meus amores, um beijo para vocês, viu? Todo mundo que está aí comigo, bom dia. E aí, depois disso, eu havia marcado alguns workshops, né? Foi em uma das épocas que eu estava aí no Brasil. E aí, alguma das pessoas, das organizadoras desses workshops, disseram assim, me ligou e falou assim para mim, Ah, guarda, o que que aconteceu em tal lugar? Eu falei, ué, nada, não aconteceu nada, por quê? Não, porque tinham tantas bailarinas que iam vir aqui, eram de outra cidade, fazer o seu workshop, e elas não virão, porque disseram que a professora delas não deixaram mais elas ir, porque você tinha feito uma coisa, eu arda, você tinha feito uma coisa horrível. E eu, pensando, né? Falei, gente, o que que eu fiz? Falei, nada, não aconteceu nada. Então, passei tudo ali, o filme, na minha cabeça, do que que tinha acontecido. E, realmente, falei, nossa, gente, o que que será que aconteceu? Tentei, mandei mensagem, liguei, na verdade, para a professora delas, e a professora delas não me atendeu. E, bom, fiquei por isso, tentei, descobri, falei, gente, será que aconteceu alguma coisa? Gente, olha só, por que que eu tentei ainda falar com a professora? Porque eu sou do tipo, já falei para vocês, eu gosto de resolver os problemas, eu gosto de resolver as situações, né? Em vez de deixar a coisa sair por aí, porque eu aprendi na minha vida, tá? Que a melhor coisa é você resolver a situação, né? Tentar, pelo menos. Mas, como eu disse, a professora não me atendeu, não me mandou mensagem, e ela tinha total, fiquei chateada na época, porque ela tinha total liberdade, afinal de contas, eu já havia, ela já tinha me contratado para um show, uma aula, enfim, ela poderia ter entrado em contato comigo e me perguntado, guarda, aconteceu isso, 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 porque a minha aluna disse isso, isso, a gente já teria resolvido a história, mas isso não aconteceu. Enfim, bom, ponto. Na época, eu fiquei chateada e tal, e tá com uma luz aqui, né? Eu vou abaixar um pouquinho, tá? Na época, eu fiquei chateada e tal, pronto, passou, Falei, ah, paciência, não sei o que aconteceu, e, enfim, tá super, o sol tá batendo, mas eu vou continuar falando, tá, gente? Daqui a pouco é porque o sol tá bem viradinho ali comigo. Bom, aí, passou, tá? Passou, não mudou muito a coisa aqui, não. Enfim, opa, passou e beleza. Enfim, não descobri o que foi que aconteceu, não sei o que aconteceu, não sei, passou, pronto, entendeu? Quer falar, fala, não quer falar, enfim, fiz a minha parte. Mas aí, as coisas são muito engraçadas, e aí eu fui encontrar com essa pessoa aqui em Dubai, né? Estava num workshop lá, um festival desses que tá acontecendo em Brasil, e eu sou de tal lugar, e a gente chama você, você deu workshop lá e tal, não sei o que. Tá, né? São várias pessoas, e o rosto dela na minha era estranha. Passou, e ela, posso tirar uma foto com você? E beleza, vamos tirar uma foto. E passou. Aí, na hora que eu voltei, eu olhei pra cara dela assim, e me veio isso na hora. Falei, gente, eu acho que é ela que tava, uma das que estava lá e que falou, né, que eu fiz isso. Falei, eu vou perguntar, porque, né, vamos resolver isso logo. Fui lá e perguntei, falei, você estava em tal lugar? Ela disse, minha mulher, eu falei, tá, mas obviamente, gente, eu fui super educada, né? Mas eu não poderia deixar aquilo passar, eu teria que ter perguntado. Perguntei. Falei, você pode me dizer o que que aconteceu? Porque, o que que foi que eu fiz que eu não tô vendo? E aí, pra minha surpresa, ela me disse assim, tipo, bom, eu estava lá dançando, era a primeira vez que eu tava dançando, e eu fui fazer um cambreio, eu me desequilibrei, e você estava na frente, tinha mais alguém com você, e eu ouvi um sorriso, eu vi alguém dando risada. Então, eu pensei que pudesse ter sido você, porque você está na frente. Gente, gente, eu desacreditei quando eu vi aquilo. Eu falei, você lembra o quanto estava lotado aquele lugar? Quantas pessoas haviam de pé ao redor da minha mesa? E quantas outras pessoas que tinham, inclusive mulheres, também ali na volta do palco? Eu falei assim, da onde que você tirou a ideia que só poderia ter sido eu? Eu, ou alguém? Não, eu não tinha certeza, eu não disse que eu tinha certeza, eu disse que... Que foi que eu... E ela falou pra mim, eu disse que talvez poderia ter sido você. Gente, ela achou que talvez tivesse sido eu, ela achou que talvez, mas ela não tinha certeza. E ainda ficou com raiva, porque se fosse eu, como assim a guarda ter uma atitude dessa? Gente, olha só, foi uma atitude irresponsável. E eu falei pra ela, eu falei, mas eu até entendo que você não tenha, não venha falar comigo, tá? Mas a tua professora não teve um... foi irresponsável de eu, da mesma forma, porque ela poderia sim ter vindo e perguntado pra mim, já que ela me conhecia. Ela tinha essa liberdade de, no mínimo, eu como professora, se tivesse acontecido isso, eu iria direto. Antes de acontecer qualquer coisa, perguntar pra essa pessoa, que nunca respondeu. Mas a guarda não fez, não respondeu e não perguntou. E acontece que ficou com... a guarda fez uma coisa horrível. Você sabe pra quantas pessoas elas passaram essas informações? Entendeu? Não sei se vocês falarem comigo, porque eu acho que travou. Tá bom, continuo aqui. Vocês estão me vendo direitinho, mas é bom. Aparentemente, parece que tá tudo bem. E aí, então, é o seguinte. E eu conversei com ela, eu disse que não, que eu nem lembrava que isso tinha acontecido. Que de forma alguma eu faria isso. E que se eu até por acaso ri em algum momento, que nunca teria sido dela, gente. Aquele dia eu tava super feliz, eu tava de férias, eu tava curtindo. Não iria ter uma atitude dessa, até porque eu sei que isso é normal. Isso acontece com todo mundo. Mas falei pra ela, não faça mais isso. Porque você pensou, que achou que talvez tivesse sido. Mas passou a informação de que a guarda fez isso ou aquilo. E isso poderia ter sido com algum outro profissional. Poderíamos ter evitado, assim, horrores de mal desentendimentos e entre outras coisas. Então, gente, na verdade, como eu disse, não deixem comentários aqui. Nossa, como a pessoa fez isso? Não, porque também não vamos ser hipócritas. Às vezes, se a gente tá pensando em alguma coisa, ela estava nervosa naquele momento. Não pensou direito, porém, realmente, depois ela teve o tempo de pensar. Mas ela teve essa atitude, como todas nós, tenho certeza que possamos ter algum dia. Então, a minha mensagem pra vocês, tudo foi resolvido. Ela me abraçou, me pediu desculpas. Eu aconselhei a não fazer mais isso com ninguém, que da próxima vez que ela pergunte pra pessoa. Ou que, no mínimo, a professora dela faça isso por ela. Entendeu? Como uma profissional mais consciente, tenha essa consciência. Não deixe passar ou simplesmente saia passando informações incorretas sem ter a certeza. E essa é a minha mensagem pra vocês. Antes de passarem informações, antes de acharem alguma coisa, pessoal, perguntem, né, se você, como professor, se algum aluno disser que aconteceu isso, por favor, vá perguntar, vá conversar. Antes também de passar, não tem esse tipo de atitude mais infantil ainda do que uma aluna ou uma pessoa com a falta de experiência. Então, que isso sirva de reflexão. Não pra final de ano e ano novo, porque eu não acredito que é... Ah, 2018 eu tenho novos projetos. Não. Todos os dias é dia de termos novos projetos, tá? E é isso. Eu gostaria de passar pra que vocês tenham uma reflexão de cuidar. Vamos cuidar com o que nós pensamos. Vamos cuidar com as informações que passamos à frente. Vamos cuidar com os nossos achismos, inclusive, né? E é essa a minha reflexão pra que vocês possam passar. Cuidado com tudo isso e vamos ter um pouco mais de amor. Vamos evitar... Vamos ser um pouquinho mais conscientes pra evitar aí confusões desnecessárias. Né, gente? Então, olha. Eu desejo aí um ótimo dia pra vocês. Maravilhoso. Obrigado por me... Obrigada por me acompanharem. E... É isso. Tenham um ótimo dia, como eu já disse. E... Ó. Um super beijo maravilhoso. Depois eu postarei alguns videozinhos lá dos workshops que... Que... Que eu estarei fazendo. E... Fiquem com Deus. E muito amor pra vocês. Um beijo no coração. Amo vocês. Muita paz. Tchau.